Olá crianças, tudo bem com vocês? Olá crianças, tudo bem? Eu sou a professora Isis. Eu sou a professora Kathleen e hoje a gente vai conhecer um lugar bem diferente aqui da nossa cidade. Um não. Um não. Vários, né? Vários, isso mesmo. Será que vamos contar uma história ou uma lenda? O que será que é isso? O que é isso? Eu acho que tem alguém aí. Tem alguém batendo na porta. Vai lá ver, professora Kathleen. Eu vou ver. O que será que é? Peraí. Olha lá. Nossa. Chegou um envelope. Chegou um envelope. Será que é isso? Na carta, será que é pra gente? O que tá escrito aí? Tá escrito assim, ó. Para crianças, professora Isis e professora Kathleen. É pra gente. Quem será que mandou? Tô curiosa. Vamos abrir? Vamos. Ai, ai, ai. O que vocês acham que é? Olhem lá. Ai, ai, ai. Mostra pra eles, professora Kathleen. O que é isso? Olhem lá na tela. É uma mensagem enigmática. Olha lá. O que será que quer dizer? Um mapa, um navio e um tesouro. Um baú. Será que é um... É, acho que é um baú. É um baú, um tesouro. O que será que é isso? Um mapa. Vamos pensar. Um mapa. Quem será que usa um mapa? Todos nós usamos um mapa, né? Quando a gente quer procurar alguma coisa. Alguma coisa. Um navio. Tá chegando perto. Um mar. Quem procura alguma coisa no mar. Um mar. E um baú. Um baú. Será que é um baú de tesouro mesmo? Pois é. O que será que é? O que vocês acham que é? Será que é um pirata? É um pirata. Nossa, a proposta hoje, então, é um pirata. É um pirata. É um pirata de Curitiba? Um pirata. Olhem lá na tela. Olha lá. Será que é um pirata de outro lugar do mundo? Será que é um pirata de verdade ou um pirata só de histórias? Será que era um pirata que navegava por aqui, mas nem tem mar? Não tem mar em Curitiba. Bom, olhem lá. Vocês sabem que nas histórias tem alguns piratas, não tem? Isso. Vamos ver alguns? Será que eles conhecem alguns desses piratas famosos que tá aparecendo na tela? Olha lá. Olhem lá. Capitão Gancho. De que história será que é esse pirata? Ai, do Peter Pan. Do Peter Pan. Vocês conhecem esse? Isso. E olha ali que ele tem um gancho na mão. Tem um gancho. Lembra? Por isso que o nome dele acaba de ter um gancho mesmo. E a próxima? Próxima, a Barba Negra. Olha que cara de mal que tem esse, né? Ui, ui, ui. Olha o chapéu dele que grandão. Parece bem aqueles piratas de filmes, né? Sim. E o último ali, será que vocês conhecem? Ah, esse ali é famoso, né? É, o Jack Sparrow. Do Piratas do Caribe. E ele é super atrapalhado, né? Sim. Então, mas será que existe pirata de verdade? Da vida real? Existe. Hum, mas então antes da gente começar a nossa proposta e saber que pirata que é esse, vamos separar os materiais? Isso mesmo. Olhem lá na tela. O que vocês vão precisar? Olha lá. Giz de cera, vamos precisar de papel sulfite e uma caixa, embalagens, o que vocês tiverem para poder ajudar a gente nos materiais, né? Isso. Nas propostas. Então vamos dar um tempinho e vocês buscam esses materiais. Isso mesmo. Agora já pegaram os materiais, a gente está aqui de pirata e a gente vai esperar vocês. Vamos dar mais um tempinho para lavar a mão e passar o álcool em gel. Olá, vamos começar? Eu vou marcar o tempo. Vamos lá? Pegue o sabão ou o sabonete. Abra a torneira. Molhe as suas mãos, mas não esqueça de fechar a torneira. Nós temos que economizar a água. Esfregue. Esfregue bem as suas mãos para deixar ela bem limpinha. Depois, abra a torneira novamente. Enxague as suas mãos. Feche a torneira. Pegue a toalha. Seque bem as suas mãos. E pronto. Agora já podemos pegar o material. Pegue uma folha. Lápis de cor. Giz de cera. O que você quiser usar. Pronto. Agora já podemos começar a nossa aula. Agora já dobrou, né? Isso. O pirata que vamos conhecer hoje, olhem lá na tela. Ele se chama Pirata Zumiro. Isso. E por onde será que ele passou? Aqui na nossa cidade? Pois é. E ele era de verdade, hein? Não era só de histórias, não. Então, será que é uma lenda ou é de verdade? Vamos ver, então? Vamos descobrir. Vocês vão ajudar a gente a descobrir. Um pirata pediu a nossa ajuda. Por isso, a gente vai por alguns lugares da cidade para ver se a gente encontra algumas pistas. Isso mesmo. E o primeiro lugar que vamos procurar é no Parque Gomes. Olhem lá na tela. Olha lá. Mas por que será que é esse o primeiro lugar? Hum. Esse parque, ele faz uma homenagem à cultura inglesa. Então, ele homenageia os imigrantes, né? Que vieram lá da Inglaterra para morar aqui em Curitiba. Isso. E ele foi inaugurado em 2019. E lá tem uma casa amarela que pertencia à família Gomes. Isso mesmo. Vamos conhecer um pouco desse parque? Vamos sim. A gente trouxe um vídeo para mostrar para vocês. O bosque da Casa Gomes agora é Parque Gomes. Situado entre as ruas Hermes Fontes, Carmelo Rangel e Bruno Filgueira, o Parque Gomes inclui o bosque e a área verde no entorno da Casa Gomes. A Casa Gomes, patrimônio tombado pelo Estado desde 1989, é também patrimônio imaterial dos paranaenses, uma vez que ali se desenvolveu um espaço de trocas culturais dos grupos que a frequentavam. No ano 2000, a Casa Gomes, que tinha por endereço Avenida Batel, foi toda desmontada e transferida para o final do terreno dentro do Bosque da Família. O Memorial Inglês, espaço construído dentro do parque, é uma homenagem a imigrantes ingleses no Paraná e conta com jardins, estruturas e elementos que remetem à cultura e a personalidades da terra da rainha. O espaço, de 2.500 metros quadrados, é composto por um mural de tijolos que lembra as construções inglesas, com informações sobre as famílias imigrantes. Grandes nomes da cultura daquele país, como a banda de rock britânica The Beatles e o poeta e dramaturgo William Shakespeare, também são homenageados nesses painéis. O uso de QR codes amplia a experiência dos visitantes, que podem ter acesso aos poemas de William Blake, por exemplo. Há também uma cabine telefônica original, datada de 1930, símbolo urbano da Inglaterra, doada a Curitiba pelo Consulado Geral do Reino Unido e São Paulo. Bancos, iluminação e pista para circular dentro do parque completam o local. Além dos elementos da cultura inglesa, o espaço ganhou três caixas de abelhas sem ferrão, do projeto Jardins de Mel, que inclui ainda o paisagismo com mini horta e jardim. Também existe um estar para a contação de história composto de casinha de coelho e arco com trepadeira florida no jardim da entrada. O espaço é uma referência à escritora e ilustradora infantil Beatrix Potter, autora dos contos de Peter Rabbit. Completam o paisagismo do Parque Gom 156 árvores nativas na área interna e externa, além de espaço infantil com brinquedos e uma estação de separação para reciclagem. E aí, gostaram do vídeo? Muito bonito, né? Isso, descobriram um monte de coisa que tem lá, que remete à cultura, né? Algumas coisas que tem na Inglaterra, tem a cabine telefônica. Isso, olhem lá na tela, tem uma cabine telefônica igual tem as que tem na Inglaterra, né? E vocês não acreditam. A gente encontrou uma carta lá e eu trouxe para ler para vocês. Vamos ler? Vamos ler. E olha lá, a gente foi lá, buscou ela e trouxe agora para vocês. Olhem lá, para a professora Isis, professora Catherine e crianças. Nossa, mas está ficando tão misterioso isso, né? Primeiro um envelope, agora a carta. Vamos ver o que tem. Tem dois papéis. Vamos ver esse aqui primeiro? Vamos. Olha! Mais um mapa! Do que será que é esse mapa? Vamos deixar ele aqui e a gente já descobre. Vamos ler a carta. Leia lá para a gente. Então, prestem bastante atenção. Olá, crianças! Há muitos e muitos anos atrás, chegou em nossa cidade um pirata, conhecido por Zumiro. Ele era inglês e nasceu na cidade de Cork, por isso que estava lá, né? No Parque Gon, porque é em homenagem aos imigrantes ingleses. E sabe onde ele for morar? Aqui em Curitiba. Nossa! E eu, como um bom pirata, estou tentando encontrar o tesouro dele. Pensei que aqui poderia ser o primeiro lugar onde ele teria escondido o seu tesouro. Eu encontrei um mapa do tesouro. Estou enviando junto com esta carta para as professoras desvendar este mistério junto com vocês e me ajudarem a encontrá-lo. Olhem lá, então. Nossa! E está escrito aqui mais uma coisa. Tem uma pista que está debaixo do local em que costumamos sentar. Ai, 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 ai. Tem uma pista. Está bem difícil. Olhem lá na imagem, lá na tela, de novo. A imagem do parque. Tem a cabine telefônica, que é onde você entra para fazer uma ligação. O que mais que tem ali no espaço? Tem as luminárias, né? Isso, ali. Será que estava ali uma pista? Não. No lugar onde costumamos sentar. Tem um banco ali, professora Kess. Isso, uma cadeira ou um banco. Lá tem um banco. Já sei. Deve estar no banco. Vamos lá buscar? Vamos. Esperem só um pouquinho. A gente vai correr lá e já volta. Ufa! Cheguei. Consegui. Olha lá. Mais um envelope que estava lá embaixo do banco. E está escrito assim, ó. Pista 1. Posso ver para eles, professora Kess. Olha lá. Eu vou ler para vocês o que está escrito. Pista 1. O tesouro está dentro da palavra. Nossa, que estranho. Está ficando cada vez mais difícil. Está difícil. Olhem lá na tela. Vamos pensar. Ajuda a gente a pensar. Isso, vamos ler novamente. O tesouro está dentro da palavra. Palavra. Tesouro. Tesouro. Vamos olhar, então, tesouro. Olhem lá na tela. Olha lá como é a escrita do tesouro. 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 Dentro da palavra tesouro tem ouro. Será que esse tesouro é um ouro? Ele é ouro, ele é pedras preciosas. O que mais? Está ficando muito interessante isso, hein? Isso mesmo. E agora, voltando a falar. Isso. Mas antes da gente procurar esse tesouro, né? Que eu acho que deve ser ouro. A gente precisa saber a história do pirata Zumiro. Isso mesmo. Vocês viram que aquele pirata que mandou a carta para a gente, falou que ele morava, que ele veio lá da cidade de Cork. Lá na Inglaterra. Na Inglaterra. Só que, muitos anos depois, Cork passou a fazer parte do país chamado Irlanda. Isso mesmo. Olha lá na tela que está aparecendo para vocês. Que imagem bonita lá do lugar, né? De cidadezinha muito linda, né? Isso mesmo. E olha lá. Tem uma imagem do pirata. Isso. Olhem lá. Então, há muito, muito, muito tempo atrás, esse homem, que não se chamava Zumiro até então, né? Isso mesmo. Passou, ele nasceu e se chamava Francis Holder. Mas por que será que ele trocou de nome? Ele cresceu, ele estudou numa escola que era um internato, onde você fica todos os dias, dorme lá na escola mesmo. Não é que nem aqui. E aos 25 anos de idade, ele entrou para a marinha inglesa. E ele se tornou um capitão de um barco. Mas sabe como que isso aconteceu? Antes disso, aconteceu um monte de confusão. E aí, o pirata, que até então era Francis Holder, ele teve que fugir da Inglaterra. Isso mesmo. E quando ele entrou nesse navio para fugir, ele teve que mudar de nome. Mudou de nome. Para ninguém conhecer que ele era ele. Isso. Ele esteou uma bandeira preta igual das de pirata e trocou o nome dele de Porzumiro, né? Isso mesmo. E aí, olhem lá na tela. Ele se juntou com mais dois piratas. O pirata Zarolho, que não tinha um olho só, por isso que ele tinha esse nome, né? E o pirata José Sancho. Que será que eles aprontaram? Ah, eles descobriram um super tesouro. E que esse tesouro estava escondido em algum lugar. Onde será que era esse lugar? Isso. Eles encontraram esse tesouro que ficava lá no Peru, que é um país do ladinho do Brasil. Esse tesouro era lá da Catedral de Lima, no Peru. Olhem lá na tela. Essa é a Catedral de Lima. Esse tesouro era de lá. E aí, esse tesouro, na verdade, não estava lá, né? Eles pegaram esse tesouro no meio do caminho que era de lá. Isso mesmo. E aí, eles juntos, olhem lá na tela. Esconderam esse tesouro na ilha de Trindade. Você sabe onde fica? Lá no Espírito Santo. Isso, no estado do Espírito Santo aqui no Brasil. E sabe por que eles esconderam? Eu lembrei de mais uma parte da história. Porque o tesouro estava muito pesado para eles navegarem até aqui. Até o Brasil, até Curitiba, mais pertinho. Então, para o barco não afundar, eles esconderam boa parte do tesouro, um tesouro bem importante, lá na ilha da Trindade. Isso, olhem lá o mapa deles lá, ó. Ilha da Trindade. Esse foi o mapa deles. Nossa, que difícil esse mapa, né? E eles esconderam tão bem que até hoje ninguém encontrou. E essa história é de verdade. É de verdade. Será que se a gente for até lá, fizer um super mapa, a gente consegue achar esse tesouro? Isso, será? Olhem lá, então. O que vocês acham da gente fazer um mapa do tesouro? Olhem lá na tela. Tem alguma coisa que vocês acham muito valioso e importante para vocês? Pode estar escondido nesse mapa, né? Isso. Aí a gente pode fazer um mapa. O que vocês acham? Então, vamos lá. Mostra para eles lá como que está o teu mapa. Olha aqui esse mapa. Como que é o mapa. O pirata mandou. E olha lá, ele está todo amassado, né? Geralmente os mapas vêm assim, não é? Isso. Ó, vai do barco até... Aqui, ó. Vai com pontilhado, vai pontilhando, vai pontilhando, passa. Até chegar onde tem o X, que é onde tem o tesouro. Né? Vamos fazer, então? Olha lá. Então, deixa esse aí pertinho para a gente ver. Deixa aqui. Professora Isis, você me empresta um pouquinho de giz? Sim, ó. Vou colocar aqui na sua mesa um pouquinho. Tá. Lembra que a gente falou lá que a gente pediu giz de cera? Tá bom, sim? Tá ótimo. Mas se não tiver giz de cera, não tem problema. Pode fazer de canetinha. Isso. Pode fazer de qualquer outro material que vocês tiverem. Agora eu vou fazer um mapa do tesouro. Pensando lá na Ilha da Trindade, onde será que ele vai estar? Uma ilha é rodeada por água, né? Exatamente. Então, vou fazer um pedaço de terra no meio do mar. Ai, ai, ai. Nossa, imagina se esse tesouro ainda está lá. E dentro dessa ilha tem muitos perigos, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, bastante pedregulho que tem que passar. Bastante pedrinha, bem difícil de passar. E aí, no meio, tem um rio. E eu acho que o mar em volta também não deve ser muito fácil, sabia? Não, tem tubarão, né? Não, não há. O monstro do mar. Na verdade, tem um lago. E aí, no meio desse lago, tem a ponte que cai. É perigoso de passar. Também vou fazer uma ponte. Ela está quase caindo. A gente tem que ser tão velha. E aí, é difícil de passar. É verdade. A gente tem que ser tão velha. É verdade. E aí, é difícil de passar. E aí, é difícil de passar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí ele contou toda a história, né? Que estavam atrás dele, que estavam perseguindo ele E como esse capitão era amigo dele, ajudou ele a fugir mais uma vez E falou pra ele pra onde? Hum, não sei, hein? Largou ele aqui no litoral do sul do Brasil Mais especificamente aqui no nosso estado, no Paraná Isso, e fez um trato com ele, né? Falou que ele nunca mais deveria ser pirata Isso mesmo E aí o pirata zumbido ficou E aí quando ele chegou aqui, né? Sabe o que aconteceu? O quê? Ele trocou de nome de novo Ai, 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 adorava trocar de nome Isso, porque daí ele não podia mais usar o nome de pirata dele Ele trocou o nome dele por João Francisco Inglês Ai, dava pra inventar o nome daquela época Isso E aí por que será que ele colocou em inglês? Porque ele veio da Inglaterra, será? Provavelmente Eu acho que sim E ele passou por alguns lugares que nós conhecemos hoje Ele passou por Caio Bá Guaratuba Ele passou por Guaratuba Passou por Paranaguá Vocês conhecem, já foram até lá? Sabem que fica aqui pertinho de Curitiba Isso E pra onde que ele veio depois? Aqui pra Curitiba Ele veio atrás de uma montanha mais alta Um lugar que estava cheio de mato Que ele poderia esconder mais um tesouro O resto do tesouro, né? Que não ficou escondido lá na Ilha da Trindade Ele veio esconder aqui Isso Ele trouxe uma parte do tesouro com ele, né? Isso E aí ele escondeu Quem desvendou toda essa história Todo esse mistério Olhem lá na tela Foi o pesquisador Marco Juliano Offenbach Ele pesquisou durante 15 anos Nossa, foi uma pesquisa bem grande E ele acabou desvendando o que antes era conhecido como uma lenda E que é verdade Que realmente existiu o pirata E que ele foi o último pirata Do mundo E esteve em Curitiba Imagine que legal Isso Então ele achou documentos que comprovavam Que o pirata zumbido realmente existiu Isso Que ele esteve por aqui Exato Olhem lá na tela Durante a pesquisa dele Ele passou por túneis Que tem por debaixo da cidade Para ver se ele encontrava alguma coisa É isso mesmo Olha ele lá dentro do túnel Procurando Vocês já imaginam que tem túnel assim Aqui na nossa cidade? Há muito tempo atrás, não é? Isso E eles estão lá ainda Ninguém utiliza eles Isso Mas eles existem São secretos Isso E aí Alguém aqui Quero saber de vocês Alguém aqui Conhece Ou mora Perto Ou no No bairro Vista Alegre ou Mercês? Eu moro perto Professora Kathleen mora Sabe por que Que eu estou perguntando isso? Porque dizem Segundo O pesquisador Que ele morou Naquela região Ele morou Naquela região ali Entre Vista Alegre Mercês O Pilarzinho Então a gente Foi em alguns locais Ali por perto Pra ver se a gente Tinha mais pistas Isso E o primeiro local Que a gente passou Olhem lá na tela É o Parque Natural Municipal Vista Alegre Que fica lá No bairro Vista Alegre Vocês já conhecem? Já foram por lá? É um lugar lindo Tem aquela cascata Que está aparecendo Na tela ali pra vocês Ela tem 7 metros de altura Isso E a gente trouxe Um vídeo também Pra mostrar pra eles Como que é o parque Pra quem não conhece E pra quem conhece também Isso Olhem lá então Som de água Caindo de cachoeira Paz e calmaria Tudo isso Dentro da cidade Esse é o Parque Vista Alegre No bairro Também com o nome De Vista Alegre O parque foi criado Há poucos anos É uma unidade De conservação Com 100 mil metros quadrados Sendo 70% De sua área Recoberta com vegetação nativa Com muita área verde O espaço tem uma cachoeira De 7 metros Na pedreira Com um deck Para contemplar a vista O parque tem brinquedo Para criançada Pista de caminhada Ponte Portais E estacionamentos Para quem vai de ônibus As linhas mais próximas São Fredolin Wolf E Raposo Tavares Curta o Parque Vista Alegre E curta Curitiba Viram só que lugar bacana Muito legal, não é? Gostoso de ficar lá Sentar Escutar o som da cachoeira Sim E antigamente Esse local Era uma antiga pedreira Era mesmo E por que o bairro Vista Alegre E o parque Tem esse nome, será? Tem uma história bem bacana Sobre isso Bem antiga, né? Que tinha um morador Que ele morava lá No alto da colina E a casa dele, né? Na fachada da casa dele Estava escrito Vista Alegre Porque devia ser Uma vista bem legal, né? Bem gostosa, né? Então, alegre Era do alto de uma colina, né? Ele deveria ver Grande parte do espaço Isso Devia ser bem legal E voltando lá As nossas pistas Será que nesse lugar ali No bosque Vista Alegre O pirata passou por ali Deixou uma pista pra gente? Deve ter deixado E aí a gente procurou, né? Procurou embaixo do banco Procurou embaixo do escorregador Ai, procurei até na cachoeira Nossa Mergulhei Então, a gente achou Em um lugar lá Bem escondidinho A gente achou A pista número 2 Ai, ai, ai Vamos saber o que tem dentro dela? Lê Vamos ler Olhem lá na tela, então Pista 2 Para achar a próxima pista Siga o cordão Cordão? Cordão Ai, a gente tem um cordão aqui Será que é isso? Deve ser isso Então, vamos seguir o cordão? Só que Vamos Como um pirata A gente tem que fazer Do jeito mais difícil De olhos vendados Olha lá Eu tenho Aqui, dá pra vendar meu olho Eu vou fazer A professora Isis vai me ajudar Isso, eu vou guiar ela Vocês podem fazer Essa brincadeira em casa também, né? Eu vou vir mais pra cá Pra você me ajudar E eu vou falando Pro professor Aketa Então Tá, eu vou fechar meu olho Tá bom Quer dizer, nem precisa, né? Deixa eu ver se ela não tá enxergando Ai, ai, ai Tá olhando o professor Aketa? Não Tô enxergando Aonde eu ponho a minha mão pra eu começar? Tá Então Aí Isso Tem um cordão aí E agora, o que eu faço? Então agora você vem vindo pra sua direita Qual que é a direita? Aqui, ó Pra cá Direita Vem, pode seguir Pode vir Agora você desce a sua mão mais um pouquinho Tem um outro cordão Isso aí, ó Tem mais um cordão Agora Continua lá pra cá Continua pra direita Pra cá Pra sua direita Crianças estão conseguindo chegar perto Parou, parou, parou Agora você desce mais um pouquinho Isso Tem um cordão aí Pode seguir pra direita de novo Ai, ai, ai Isso, vem Próximo Chega próximo Próximo O que que é isso? Que que é aí? Posso tirar? Pode Pera aí Pode tirar a sua venda Ai, ai, ai Tem mais uma pista O que que é isso, gente? Mais uma pista Tá escrito aqui, ó Pista 3 Olhem lá na tela Que tá aparecendo pra vocês Pista 3 O que será que é agora? Tô curiosa Caça na natureza O que que a gente tem que procurar? A maior folha A menor flor E sementes E uma pena Nossa, quanta coisa Ai, ai, ai O que que esse pirata tá fazendo com a gente? Então, pra isso Pra gente encontrar todas essas coisas Nós fomos em mais um local Que tem lá No bairro Vista Alegre Nas Mercês Vista Alegre Olhem lá Jardim Secreto Vocês já ouviram falar nesse local? Nossa E ele é secreto Ele combina bastante com o nosso espaço Com a nossa proposta Isso Olhem lá Então tem vários locais lá Bem legal Que quem montou Foram os moradores daquela região Que eles queriam fazer algo colaborativo Então tem lá Plantas Árvores frutíferas E cada um dos moradores fez alguma coisa Então um plantou Ai o outro tinha Uma empresa de molduras Ai ele levou pra lá Molduras O que mais? O outro tinha um monte de sombrinha e guarda-chuva sobrando na casa dele Foi lá e montou um espaço bonito Olha lá na próxima tela que tá aparecendo pra vocês Olhem lá Olha lá Tem uma gelateca O que que é uma gelateca? É uma geladeira que ninguém estava usando Provavelmente estava estragada E ela serve como uma biblioteca As pessoas podem colocar um livro ali Outra pessoa vai lá e busca Outra pessoa lê Ou senta ali mesmo pra ler E daí devolve Isso mesmo Do lado da imagem da gelateca Tem ali aparecendo pra vocês Um monte de mensagenzinhas bonitas Vocês conseguem ver? Bem legal Viram lá que legal? E tem mais umas imagens Tem mais uma Olha lá Tem a moldura Olha ali a moldura aparecendo Daquela pessoa que ajudou a construir o lugar Isso Então cada morador fez um pouquinho ali Pra deixar aquele lugar bem bonito E é um lugar bem gostoso Quando vocês tiverem oportunidade de ir lá Lá dentro tem uma balança Dá pra sentar É bem gostoso Isso Professora Kathleen O que que você acha da gente ir lá procurar Esses elementos que o pirata pediu? Isso Lembrando lá O que que a gente precisa, tá? A maior folha A menor flor Sementes e pena Então vamos até lá Buscar E a gente já traz aqui pra mostrar pra eles Vamos Tomara que a gente encontre, né? Então a gente foi lá No jardim secreto E a gente conseguiu Vamos ver se deu certo Lembrando lá da nossa pista A maior folha Olha lá Consegui Foi a maior que eu achei Tá, ó Vou pôr ela aqui Uma já tem A maior folha A menor flor Olha lá Foi a menor que eu achei Olha lá Bem esmagadinha Foi a menor Tá, então põe aqui O que que era a outra Sementes Olha lá a semente Olha, que diferente Olha lá Põe aqui, ó Aí tá E uma pena Achei várias Achei uma pena Que linda essa pena Olha lá Ih, o que que é isso aqui? Professora, esses tem papel aqui dentro Eu não acredito Ai, ai, ai Eu vou ler? Tá O que que será? Chafique Cury Chafique Cury Tem um nome diferente O que que é isso? Hum, eu tava lembrando Tem o nome de uma rua Que se chama Chafique Cury E ela não fica ali pertinho? Fica, fica lá perto Será que tem mais uma pista por lá? Vamos ver então? Vamos até lá Olha lá, olha lá O que será Chafique Cury Também é uma rua Olha lá na tela É uma rua pertinho ali Do Jardim Secreto Que também Aconteceu da mesma forma Os moradores também se reuniram Pra deixar ela bem bonita Isso Eles, assim como o Jardim Secreto Pegaram algumas coisas Que não estavam utilizando Isso Uma bicicleta Que tava encostada em casa Uma moldura de um quadro E deixaram a rua linda A gente trouxe umas fotos Pra mostrar, né E durante até a nossa visita A gente conheceu, né O Célio O idealizador da rua Ele recebeu a gente muito bem Até contou a história, né Mostrou pra gente Que ele tinha trocado as flores Naquele dia Então, olhem que lindas imagens Olhem lá na tela Tem mais algumas ali, ó Olha as bicicletas Olha lá Que lugar mais lindo E lá também tem várias mensagens, né Bem legais pra gente se inspirar Isso mesmo Olha as flores vermelhas lá Vai passando pro Olha que linda Olha lá na bicicleta verde As flores vermelhas Que ele tinha acabado de colocar É, e ele falou pra gente Olhem lá na bicicleta verde As flores que eu acabei de colocar Isso mesmo Tem um balanço Olha lá na próxima Que delícia esse balanço Ai, dá pra sentar ali Dá pra pegar Um arro Ou até um livro Ficar lendo Bem gostoso de passear Uma rua linda Da Chafique Cury Também tem uma gelateca, né Tem Isso E olha lá então As mensagens que tinha Lá na Chafique Cury Tem muitas mensagens ainda Olha lá aparecendo na tela A gente já vai ler algumas pra vocês Que a gente trouxe algumas mensagens pra vocês Lá da Chafique Cury Ó a placa da rua E também tem uma árvore Que tem um monte de corações pendurados Olha que lindo Olha lá Ai que bonitinho Vamos ler algumas mensagens Vamos Professora Ketney Você pega as mensagens lá? Pega Enquanto isso então Eu vou arrumando aqui As coisas que a gente pegou No jardim secreto Ai, olha lá Consegui Deixa eu pôr aqui Isso Trouxe aqui Você me ajuda a ler E a gente vai colocando aqui Tá bom? Tá bom Na sua mão você vai colocando Olha lá uma das mensagens Que apareceu ali na tela Pra vocês, tá? Brilhe Que lindo Olha que legal É uma rua legal Da gente passear, né? E lendo as mensagens Às vezes a gente não tá Num dia bom, né? Sim Vai lá, dá um passeio E a gente sai um pouco melhor Feliz Olha lá Se não houver frutos Valeu a beleza das flores Se não houver flores Valeu a sombra das folhas Se não houver folhas Valeu a intenção da semente Ai, que lindo Lindo, né? Mais uma lá, olha Se for pra ter crise Que seja de riso Ai, que delícia Isso mesmo Nada de ficar chorando por aí Não é? Olha lá Essa é a letra de uma música Olha lá, olha Que legal Viver e não ter a vergonha De ser feliz Você já agradeceu hoje? Isso mesmo Importante a gente agradecer, né? Tudo que a gente tem Isso mesmo E uma bem bonitinha, né? Lá na rua, olha lá Se essa rua, se essa rua fosse minha Também, né? É de uma musiquinha, né? É uma música E olha lá Nossa, o que que é isso? Mais uma pista Mas que pirata danado, hein? Ele colocou no meio das coisas que a gente pegou Ele tá fazendo a gente dar voltas Onde será que a gente vai chegar? Vamos ver Olhem lá na tela Pista 4 Leia pra eles Olha lá O tesouro está perto Você gosta de ler? Ai, ai, ai Vocês gostam de ler? Ajuda a gente a desvendar Será que é? Pra gente ler Um dos livros que tá aqui Que é do Pirata Zumiro? Eu acho que sim Olhem lá na tela As Aventuras do Pirata Zumiro A gente tem Ele tá aqui Tem Pega ele, professora Kelly Vou pegar Enquanto vocês estão olhando ali na tela Tem a capa do livro Vamos ler pra eles? Vamos Então tem um vídeo que a gente colocou a contação da história deste livro, né? Isso mesmo Vamos acompanhar? As Aventuras do Pirata Zumiro De Marcos Juliano Nossa história começa em 1798 Em Cork, na Irlanda Com o nascimento de um menino Os pais o batizaram o garoto de William O pai do menino era um marinheiro E seu grande sonho era que o jovem William Seguisse seus passos e se tornasse um grande capitão da marinha inglesa E assim aconteceu O jovem William cresceu E aos 25 anos se tornou um capitão E o nome do seu navio é HSM Romão A sua missão era defender o comércio de navios na costa leste dos Estados Unidos Contra o ataque de piratas Só que o capitão William não imaginava que a sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo Foi no ano de 1825 que algo mágico aconteceu Ele recebeu uma missão muito importante Proteger de ataques um navio espanhol que vinha da África para os Estados Unidos Com um grande carregamento de ouro, prata e pedras preciosas A viagem corria bem Só que quando eles alcançaram o litoral da Flórida nos Estados Unidos Foram atacados em uma emboscada O navio do capitão William e o navio espanhol foram cercados E teve início um grande combate William conseguiu derrotar os outros barcos piratas Mas seu navio ficou muito danificado e começou a afundar O capitão William e toda a sua tripulação tiveram que subir no navio espanhol Quando ele colocou seus pés no convés do navio Teve a maior surpresa da sua vida Uma linda mulher morena de cabelos negros e olhos castanhos Saiu de dentro da cabine e sorriu para o capitão Aconteceu uma paixão à primeira vista O capitão William achou aquela mulher a mais bonita que ele já tinha visto em toda a sua vida A mulher se aproximou dele e se apresentou Olá, eu sou a cigana Hortência, a capitã do navio O capitão William nunca tinha visto um navio comandado por uma mulher A voz dela parecia música para os ouvidos dele Neste momento ele pensou Encontrei a mulher da minha vida e minha futura esposa De repente o capitão William toma um enorme susto Ao ser surpreendida por um morcego que caiu do chapéu de Hortência E veio direto para o seu colo Porém o susto de Hortência foi ainda maior Pois esse morcego é sensitivo e teme as trevas Ele se envolve com quem possui coração puro Para a cigana Hortência claramente isso era um sinal Naquela noite eles se beijaram pela primeira vez E a cigana Hortência contou um segredo para o capitão William Que o navio espanhol carregava o maior tesouro do mundo O diamante de Salomão O segredo de Shamir com que o rei Salomão construiu Um templo sagrado há mais de 2.500 anos Ela disse que essa pedra sagrada tinha pertencido aos grandes mestres gigantes da alta antiguidade E ela jamais poderia cair nas mãos das forças do mal William jurou que até o fim de sua vida ele ajudaria a proteger esse incrível tesouro Nessa mesma noite eles fizeram uma cerimônia secreta e se casaram Na cerimônia o William deixou de ser o capitão e foi consagrado como o pirata da luz Destinado a defender o diamante de Salomão das garras da escuridão Seu nome não seria mais William A partir daquele momento ele seria chamado de Pirata Zumiro Na manhã seguinte o pirata Zumiro chamou todos para o convés e disse A partir de hoje meu nome é Zumiro E eu sou o capitão desse navio ao lado de Hortência Nós vamos fugir para o Atlântico Sul Quem quiser ficar seja bem vindo Quem quiser partir agora é o momento A tripulação tinha um grande respeito pelo antigo capitão William A partir de então o pirata Zumiro E a grande maioria ficou no navio Durante a fuga O navio do pirata Zumiro foi perseguido por vários navios piratas Que ouviram falar sobre o incrível tesouro que ele carregava O pirata Zumiro fugiu em direção a costa do Brasil Só que em seu navio estava muito carregado de ouro, prata e pedras preciosas E por isso o navio estava muito lento E era uma presa fácil Ele resolveu parar na ilha da Trindade Na costa do atual estado do Espírito Santo Na ilha descarregou uma grande quantidade do tesouro Mas o diamante de Salomão estava sempre guardado com a cigana Hortência Também na ilha o pirata Zumiro encontrou outros dois famosos companheiros E a pirata Zarolho e o pirata José Sancho Cada um reuniu uma parte de seus tesouros E juntos enterraram a fortuna em dois lugares da ilha Um mapa foi feito com a localização desses tesouros E após eles se separarem Zumiro seguiu viagem para o sul do Brasil Chegando perto da Baía de Paranaguá O atual estado do Paraná Eles foram atacados por um navio pirata francês Que vinha da África Nessa batalha A cigana Hortência usou os seus poderes mágicos Que havia aprendido com a sua avó E que apenas os ciganos conhecem Ela criou uma grande névoa Que fez com que o navio pirata francês Ficasse sem visão E batesse nas rochas E afundasse perto da ilha da Continga O navio do pirata Zumiro Também ficou danificado nesse combate E ele conseguiu navegar até a Baía de Guaratuba Chegando lá O navio começou a afundar E o pirata Zumiro Teve que aportar na praia de Caiubá Na praia Zumiro e sua tripulação Encontraram Uma tribo de índios E ele teve o início de um combate Nesse combate com os índios Muitos companheiros da tripulação Perderam suas vidas Mas o pirata Zumiro e a cigana Hortência Sobreviveram E foram em direção A cidade de Paranaguá Ele carregava consigo Os baús cheios de ouro E pedras preciosas E a cigana Hortência Levava o diamante de Salomão Em Paranaguá Ele ficou amigo de um padre Que lhe contou mais um segredo Se você subir a serra E chegar à cidade de Curitiba No terreno mais alto da cidade Num lugar chamado Sítio do Mato Que é assombrado Você vai encontrar um túnel secreto Que foi construído pelos padres jesuítas Na expulsão deles do Brasil Em 1759 Esses túneis seriam um lugar perfeito Para o pirata Zumiro e a cigana Hortência E esconderem o seu fabuloso tesouro E assim foi feito O pirata e a cigana subiram a serra E quando chegaram ao local O tempo mudou E um forte vento começou a soprar Parecia o início de uma grande tempestade A cigana Hortência Mais uma vez Usou seus poderes mágicos E percebeu Que a tempestade Era na verdade Obra de um fantasma Que assombrava o local E protegia a entrada Dos túneis secretos Ela se pôs a conversar Com o fantasma E falou Quem quer que seja Agora pode descansar Pois daqui Nada vamos levar E novos protetores Dos túneis secretos Acabaram de chegar O fantasma se revelou E contou a sua história Sou um padre jesuíta E jurei por minha alma Que aqui iria ficar Para proteger a entrada Dos túneis secretos Um grande tesouro jesuíta Estava escondido dentro deles O fantasma Também revelou Que não foram os jesuítas Que construíram os túneis Que aquela era Uma grande fortaleza subterrânea Do grande cacique Guairacá Escavada pelos índios E que os jesuítas Apenas Emparedaram Para o que já existia O fantasma Também ficou ali Pois ele poderia descansar Já que os novos guardiões Estavam no local Sendo assim O pirata Zumiro E a cigana Hortência Esconderam os dois baús Cheios de ouro E pedras preciosas Junto com o diamante De Salomão E em uma sala secreta Dentro dos túneis Os túneis Formavam uma verdadeira Galeria Com muitas bocas E também muitas salas secretas Por volta de 1870 Um inglês que passava Por Curitiba Eduardo Young Ficou sabendo Do pirata Zumiro E resolveu Fazer-lhe uma visita Um inglês Ficou amigo do pirata E lhe trouxe Alguns livros De presente E em retribuição Zumiro contou A história Do grande tesouro Que estava escondido Na ilha da Trindade E o entregou O roteiro Do tesouro Da ilha Para Edward Como forma De gratidão Pelos livros Emprestados E pela amizade O pirata Zumiro E a cigana Hortência Viveram uma vida Feliz juntos Até ficarem Bem velhinhos E pouco antes De ambos falecerem Em 1882 O pirata Fez uma promessa De guardar O tesouro Mesmo depois Da sua morte Ele disse Uma profecia Que um dia Num futuro distante O incrível tesouro Seria encontrado Mas ele Só seria descoberto Por pessoas Que tivessem Corações puros E que esse tesouro Iria trazer Muita alegria E felicidade Para toda Cidade de Curitiba Quem viesse Procurá-lo Com ganância No coração Iria encontrar Somente a perdição O antigo local Chamado de Sítio do Mato Hoje é o Bairro das Mercês E é o Bosque Gutierrez Que fica A entrada Desses incríveis Túneis secretos Ainda hoje Moradores da região Dizem que Noites de lua cheia É possível Ver o Fantasma do Pirata Zumiro De mãos dadas Com a cigana Hortência Os dois andando E felizes Pelo Bosque Nossa que história Linda né Ela tem uma mensagem Bem legal no final E ali no livro O pirata Tá sendo chamado Como William Mas é porque é uma história Não é realmente A história do pirata Em si Mas é como se Tivesse sido Isso mesmo E até assim Essa história Foi escrita Antes de muita pesquisa Então não sabiam ao certo O nome O pirata O nome verdadeiro Antes dele ir O pirata Zumiro E pra gente descobrir Tudo isso da aula Pra trazer pra vocês A gente encontrou A gente encontrou o autor O autor do livro E ele emprestou Até o livro Pra gente Pra trazer Pra mostrar pra vocês Olha lá na tela Esse é o Marcos Juliano Olha ali Olha ali Ele emprestou pra gente O livro Lembra que a gente Mostrou ele lá No comecinho da aula Lá entrando né No túnel E fazendo as pesquisas Foi ele que já fez Mais de 15 anos De pesquisa Do pirata Isso E tem muita novidade Aí que ele contou Pra gente Vai ter um documentário Do pirata Zumiro E aí ele fez também Olhem lá na tela Ele fez também Uma galeria Contando a história Olha que legal Que ficou Isso mesmo A gente foi lá visitar também Pra poder trazer Essas imagens pra vocês Ela fica Dentro de um restaurante Que você desce as escadas E tem essa galeria aí Bem linda Que tem parte Da pesquisa do Marcos Juliano E que ele Até orientou a gente Pra ir lá E trazer pra vocês Exatamente Então nesses painéis ali Em cada um deles A gente vai lendo A história do pirata Olhem lá Tem mais umas ali Isso Tem todas as descobertas Quando que ele deixou De ser uma lenda Pra virar realmente Parte da história Aqui da nossa cidade De Curitiba É bem legal E olhem lá Tem mais umas fotos ali Um barco pirata E a gente lá O dia que a gente foi Ver essa exposição Isso E esse local Ele é todo decorado De pirata É bem legal Bem legal Tem na frente assim Tem um pirata gigante Tem A gente entra Daí vai descendo Tudo bem legal Bem de pirata Isso E também fica no bairro Mercês né Isso mesmo Fica ali bem pertinho Então ele tava ali Pelas redondezas Isso Provavelmente É Olha lá Olhem lá a capa do livro Então Estão mostrando aqui Gostaram lá da história Do pirata É bem legal né É Olha lá Ih O que é isso Tem um envelope ali dentro Olha lá Pista 5 Pista 5 Vamos ler o que tem Ai 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 Estou super curiosa Será que a gente está chegando perto Olhem lá Olha lá O que é essa pista Posso ler professora? Pode Pode Então vamos lá O que é O que é Sou uma mini floresta E estou dentro da cidade Ai 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 O que será que é? Uma mini floresta Onde tem muitas Muitas matas Muitas árvores Isso E tá dentro da cidade É um bosque Pode ser um parque né Mas eu acho que é menor né Então deve ser um bosque Que bosque que a gente tem ali por perto? Lá na região Tem um bosque Gutierrez É verdade Vamos olhar ali Olha na tela Tem fotos do bosque Gutierrez E isso parece uma floresta né Parece Mas é menor né Isso mesmo Então olha lá Será que tem uma pista por lá? Esse bosque já é bem antigo né Ai Vamos procurar pra ver se tem uma pista Tem um vídeo pra vocês Isso Vocês ajudam a gente A desvendar ali no vídeo Se a gente acha mais uma pista? Olhem lá Olá Hoje o programa Linhas do Conhecimento Vai levar você Para conhecer o bosque Gutierrez Localizado no bairro Vista Alegre Em Curitiba O bosque Gutierrez Foi inaugurado no ano de 1986 Com mais de 35 mil metros quadrados de área O bosque possui uma linda área de contemplação Trilhas naturais Onde podemos observar diversas árvores nativas Como as arueiras Cedros e pitangueiras Além de uma fonte de água natural Uma ponte de madeira E um estacionamento O bosque é cercado por mistérios De acordo com uma lenda urbana Viveu na região há muitos anos atrás Um pirata inglês chamado Zumiro E que teria escondido por lá um tesouro No bosque também encontramos o memorial Chico Mendes Que foi inaugurado em 1989 E presta uma homenagem ao líder seringueiro amazônico Gostaram do vídeo? Conheceram um pouco mais o lugar? Que ele foi inaugurado lá em 1986 E tem uma coisa bem importante que fala no vídeo E vocês prestaram bastante atenção? Que o pirata Zumiro passou por ali Exatamente E a gente foi lá E encontramos este baú E esta pista Trouxemos aqui pra vocês Isso Então mais uma vez a gente conseguiu ter a certeza De que o pirata estava ali na região do Vista Alegre Mercês, Pilarzinho Exato Vou ler esta pista Você lê? Tá Pista 6 Olhem lá na tela O que você acredita ser o tesouro? Hum, o que será que é o tesouro? Vamos ver se a gente fala palavras E ele abre Será que o tesouro é ouro? Não abriu O tesouro é joias? Não abriu também Deixa eu pensar O tesouro é brinquedos? Não abriu Já sei Já sei O tesouro é uma pessoa? Olha lá Abriu Como assim uma pessoa? Uma pessoa? Uma pessoa? Vamos ver aqui então Será que é o pirata? Olha lá Tem um coração aqui dentro O que será que é esse coração? Era lá da chefia que cure, né? É, a gente viu esse coração Ele estava pendurado em uma árvore Isso Vamos ler o que está escrito aqui Olhem lá na tela Nosso maior tesouro são as pessoas que amamos Nossa, é verdade Então o tesouro não é nada material Não São as pessoas que a gente ama E é o que a gente tem que cuidar E assim como disse, né? Lá nas histórias do pirata Ele prezava muito isso Que a pessoa tem que ser boa Tem que ter um coração bom Isso Então você pode fazer o seguinte Você vai procurar essa pessoa que você gosta muito Que você ama E vai correr e dar um abraço Vai correr e dar um abraço E falar o quanto ela é importante pra você Isso mesmo E aí você tira uma foto com ela pra guardar de recordação Dentro de um baú Isso Olha que ideia legal Bem legal E a gente Pode falar, professora Cátia Pra finalizar, a gente esqueceu aqui de agradecer, né? Mas a gente vai agradecer ao Marco Juliano, né? Que recebeu a gente Contou toda a história do pirata Ajudou a gente na aula Emprestou o livro Então, muito obrigada E aí vocês também podem encerrar Fazendo, de repente, uma brincadeira de pirata Vocês viram que a gente fez aqui um navio pirata Com tudo que a gente tinha em casa, né? Vocês viram que a gente pediu materiais reciclados? Vocês podem pegar o que vocês têm Uma caixa, qualquer coisa De repente, fazer um gancho Olha ali Olha lá Deixa eu pegar aqui mais de pertinho Isso Olha lá É um copinho Tem aqui também, ó E papel Bem fácil de fazer Ó Uma luneta De pirata Isso mesmo Então, infelizmente, a nossa proposta chegou ao fim Né? Mas gostamos muito de desenhar esse mistério Com essas pistas Né? É verdade E se você não conhece alguns desses locais, né? Que a gente mostrou hoje Vão até lá Descubram Leiam aquelas frases lindas Que a gente achou no meio do caminho Não esqueçam de abraçar uma pessoa Que você gosta muito Falar o quanto você ama Isso E até a próxima Até a próxima, né? Tchau, crianças Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho